O homem fraco tolera Adormecer sua fera Tem sobras pro jantar O homem forte não espera Pra enfrentar sua quimera Que vai lhe devorar Taís, 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 Taís O véu descoberto revela A mentira sincera Que a dona ainda virá Silêncio se pila entre os dentes Verdades inconvenientes Tão frágil quebrará Taís, 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 Taís Taís, 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 Taís Tão frágil quebrará País, Taís, Taís, Taís Paris, 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 Paris Paris, Paris, Paris